Fala galera, trazendo pra vocês mais um vídeo da nossa série sobrevivendo no Minecraft E bom galera, eu vou falar uma coisa pra vocês, porque não tá tendo vídeo Porque eu tô sem internet galera, já vai fazer 3 dias que eu tô sem internet Então bem, em 3 dias eu posto a vídeo, porque eu tô sem internet Bom, vou mudar a visão aqui pra vocês e vou mostrar o que eu fiz no nosso mapa Sério, tá ficando muito foda E peraí, deixa eu mudar a sua visão aqui galera Conseguimos também, não muitos ferros, mas conseguimos alguns né, metade pelo menos Peraí, deixa eu só, eu tô sem picareta Mas eu vou mostrar lá o que eu fiz também né, vou mostrar o que eu fiz, vamos lá Aqui galera, eu tô com um bocado de pedras, olha Aqui eu fiz a maçã dourada Eu tinha gravado um vídeo sobre isso, só que o vídeo bugou Tava dando, tava dando uma extrava, muito louca Foi muito estranho, mas tá aqui É, ela tem muitos registros também, a gente pode fazer várias coisas E uma dessas coisas eu já fiz né, vou mostrar pra vocês Aqui eu fiz nosso jardim como, como a série de resenha de meus submersos né Uma árvore sem sol, tá, eu não vou coletar agora as madeiras Vamos ver o que tem aqui nas fronteiras Bom, nas fronteiras não tem nada Ok, não tem nada Vamos lá embaixo agora, deixa eu comer um pouquinho Agora eu vou mostrar pra vocês, o que eu fiz né Bom, aqui eu fiz alguns, um túnel muito fundo galera E eu ainda não terminei esse fundo Vai ser, nossa vai ser muito da hora Eu vou lá, vou mostrar agora pra vocês Ó, ó que da hora galera, que da hora É muito fundo mesmo, muito, ó, tem até um diamante ali Não sei se vocês viram, aqui o diamante Como eu tô sempre querido de ferro, não vou pegar agora, vou deixar ele aí Né Agora eu vou só, só pegar esse carrinho aqui galera Por que eu, tipo, não fiz um, não cobrir isso aqui também Por que galera, aqui vai ter um lugar, vou mostrar pra vocês agora Pera aí Que seria interessante a gente fazer um túnel também Não sei, tem muita coisa Ó, tem muito redstone também Ó, muitos E a gente encontrou lá, assim A gente também tá fazendo lobiseta já Só que aqui galera, eu já percebi que tem diamante Em algum lugar Por aqui, por essa lava Não sei onde fica, fica pelo menos Acho que, mas nesse local aqui Né Então como eu tô sempre guardada Eu não vou dar minerada agora E esse vídeo é basicamente pra mostrar Ó, tem até ferro ali É pra mostrar o que eu fiz Né Nesse mapa E eu fiz sozinho galera Assim Porque Aquele outro mapa que eu tinha gravado com um amigo meu É Nossa Coisa meio bizarra Tá Pode ser uma coisa muito estranha galera Um mapa com rampão Sim Aí eu tive que escolher Né Eu esqueci que eu tenho um Tem um túnel, né Tipo, eu tenho um trem agora Tá E é muito fundo mesmo Muito Muito lá na frente Vou dar um corte no vídeo Bom galera Eu voltei Porque o vídeo aqui Chegou Com barulho Nem sei se vocês ouviram Espero que não Né Não é bom Não é bom gravar com zoada não Tá Deixa eu continuar aqui Mostrar você lugar A vocês na verdade Galera Eu quero que vocês deixem muito like aqui Tá Tô Muito trabalhoso Trabalhar Esse túnel, né Não sei Nossa Vocês tão vendo Eu tô fazendo ainda E é muito 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 Mesmo Eu acho que eu já tô terminando De muito Escavão Redstone No próximo vídeo galera A gente vai fazer o portal do Nether Assim Eu já vou É Já vou pegar A gente vai dar uma minerada Lá na lava Né Perto do local da rava E E também A gente vai Fazer obsidias E tal Então basicamente Esse vídeo é pra mostrar Como tá o nosso mapa Né Eu esqueci de mostrar Vocês a casa Então eu vou mostrar lá a casa Que eu terminei ela Assim Foi muito trabalhoso terminar Então vamos lá Agora dessa casa Ok Deixa eu sair aqui galera Ok Esse vídeo parece até um túnel da morte Né Parece um túnel da morte Tá Pronto Terminei aqui Já cheguei Vamos subir lá Pra mostrar a vocês A nossa casa Já tá de noite Então eu vou aproveitar Eu vou dormir um pouquinho Né Quer dizer Eu tô dormindo aqui no Minecraft Dormi galera Pra ficar de dia Pra mostrar pra vocês Eu encontrei Outra Tem outra caverna Que é então O local que a gente tá aqui É mina Assim É uma mina Que eu fiz Não é a cada casa Minha perfeita Né Que vocês já ouviram Mas É minha mina Né Cada um tem sua mina A mina pequena A mina grande E essa mina aqui galera Tá em manutenção Ainda assim Eu não terminei Eu tô pensando Fazer a mesma coisa Que eu fiz lá embaixo Colocar alguns treinos Aqui e tal Só que isso Eu vou precisar de ferro Galera Assim Muitos ferros Aqui Eu tô com Eu peguei Muitas ferros Tones Também Muitos ferros E eu Acabei fazendo Trilho elétrico E o trilho de arquitector Né Que ajuda também Na velocidade Bom Já tô ficando com fome Isso não é bom Então eu vou pegar Algumas comidas Aqui pra mim E começar a comer Então galera Aqui é uma caverna Que é Nossa É uma caverna Que tem cheiro de zumbi Que enche a paciência Da gente Sério Mas primeiro Eu vou mostrar A nossa casa Vou mostrar a nossa casa Ó Começa a dar uns travinho Normal Ó Tem um galinha aqui Vou matar essa galinha Porque eu já tô ficando com fome Ok Tem ossos também Tá Como tá essa casa Eu achei essa parte Dos espelhos muito Sei lá Muito Esquisito Eu tô pensando Colocar algumas madeiras Assim Tipo fazer Tipo aqui Colocar madeira Aí pular um aqui Pular madeira Mas vou fazer isso agora Vou fazer Lá nos outros episódios Por aí Bom Aqui ó Tá minha casa Parece aquela casa Que a gente compra Que não tem nada Né Nenhuma Mobiliária Bom Deixa eu ver Deixa eu ver aqui O negócio Galera Eu vou fazer Um negócio aqui Que uma menina Me ensinou Né Eu vi ela jogando Ela tava jogando online Comigo Pelo multi-primaxe Óbvio E ela me mostrou Como fazer isso aí Eu fiquei muito Eu fiquei muito assim Cara se vocês tiverem ouvir o som Me desculpe Eu já vou até terminar esse vídeo por aqui Só vou terminar isso aqui Eu vou dar um corte no vídeo Porque tá chegando um carro de som aqui Já volto Bom galera Eu voltei aqui Né E Já tô Já vou terminar o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu não tô com minha skin ainda Porque deu algum problema Que minha skin sumiu Mas eu vou colocar ela Tá beleza E Eu galera Eu tô pensando em gravar um vídeo A respeito Do novo filme Logan Né Que saiu Não sei se vocês já ouviram Mas Pesquisa Algum lugar Que vocês vão achar É um filme bem Bem Top mesmo E é dos últimos Do William Jackman Eu posso estar errado O nome dele Mas Esse é o último filme dele Como Logan Wolverine Do X-Men Né E Foi um filme de Ser último mesmo Né Mas é Sério É um dos maiores filmes Que eu já vi É sério Eu fiquei muito Tipo Ele morre Não era nem pra eu falar Que ele morre Mas Falei Vocês já ouviram A morte dele foi Nossa Foi muito Foi muito chocante Eu achava Que ele nunca ia morrer Mas ele acabou morrendo Deve ser porque O corpo dele Já tava ficando fraco Não tava nem segurando mais Mas Não vou falar muito Pra vocês assisterem Que Sério Assista esse filme Mas basicamente Esse vídeo vai ficando por aqui Deixa aquele seu like Se inscreve no canal E os comentários Estão aí abaixo Comenta se você já assistiu O filme Logan Né Pra me saber Bom É isso E tchau Então Tchau Tchau Tchau